Outros municípios do interior vão começar a vacinação amanhã, mas outros também já iniciaram a vacinação assim que receberam as doses da Coronavac. Em São Cristóvão, a vacinação começou no início da tarde, na urgência 24 horas do Conjunto Eduardo Gomes. A enfermeira Acácia, que tem 12 anos no serviço público, foi a primeira a ser imunizada em São Cristóvão. O município recebeu 530 doses da vacina, segundo a gestão municipal. Essas doses estão sendo aplicadas prioritariamente em trabalhadores da saúde, porque eles estão no trabalho direto, no enfrentamento direto do coronavírus. Isso significa 38% das nossas necessidades para esse grupo específico. Em Itabaiana, a vacinação começa amanhã, às 8 horas da manhã. 893 doses foram recebidas nesta terça-feira. Como Itabaiana é uma regional, nós estaremos distribuindo para 13 municípios essas doses. Para Itabaiana chegou 1.040 doses, para ser aplicada 893 para os profissionais da saúde, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Em Lagarto, as vacinas foram escoltadas pela PRF, Polícia Militar e Guarda Municipal, até a Secretaria Municipal de Saúde, onde foram armazenadas para distribuição aos municípios de Salgado, Poço Verde, Tobias Barreto, Riachão do Dantas e Simão Dias. Em Lagarto, foram disponibilizadas 1.476 doses para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente da Covid. Para os idosos institucionalizados, foram disponibilizadas 45 doses. A vacinação será feita por equipes itinerantes nos locais de trabalho. A partir de amanhã, estaremos começando a nossa vacinação, a primeira etapa com os profissionais da saúde e os idosos do asilo aqui do nosso município. Estou muito feliz com essa vitória do nosso país e muito otimista, confiante. A secretária Mércia Feitosa foi pessoalmente levar as vacinas no sertão do estado, em um helicóptero do GTA. Foram distribuídas para as cidades de Nossa Senhora da Glória, Canidé de São Francisco e Porto da Folha.